Música Joga Mauro para os pés de Vukovic Tira já para a linha da frente na expectativa de que Sotaricovic possa poder Foi rápido, portanto, William Maus a reagir e ganha um lançamento para o Vukovic Tapinha, põe o jogo para dentro e procura a finalização dos colegas Slimani Corte de William, lançamento para o Sporting Por duas vezes é o guarda-redes que anula o primeiro gol, dois filmados perigosos Mas está a conseguir essencialmente o que normalmente é uma poste-bola menos profícua Em que se irá dar a bolsa de Vukovic Ponto da Petrolisa, ganha um lance por William Alves, que já jogou O primeiro gol, um dos seus portugueses, que me separou pelo seu colega Edgar Costa Da cordeira para William Alves Homens da vitória de Setúbal Mais incisivos nestes fieles O que acontece por ele muito menos Ricardo Valente Também a Vítor Andrade Que estão essas três soluções na cara de Vítor Um grande corte aqui do William Um grande cruzamento A bola vai a fazer a curva Repara o corte do defesa do Vitória que é fantástico E vai acreditando, vai ganhando oxigênio a equipa do Vitória no Estádio da Luz Vai aproveitar com poucas unidades E está a Gaitan, vai meter na grande área Mais um copse Foi do William que vai sair mais um canto Mais um canto para a equipa do Benfica Uma das intervenções do guarda-ventros do outro é já Outra que numa sequência de um canto Que é o lance mais utilizado até agora Do suporting na criação de esquema táctico ao campeão Esta vez não parece que tivesse razão E tenta responder o Benfica por intermedio de Gonçalo Foi atrás dele e para André Almeida O pesamento de André Almeida O corte lá em cima do William Ele era o último no caso O Eliseu O corte do William O Ricardo é um jogador que está emprestado pelo futebol Com o reporte ao Vitória de Setúbal E por isso ao abrigo dos três queitos Já nestes primeiros seis minutos e dos dois Agora a equipa do Vitória do Setúbal William Alves Sem tantistas é quase como se o Danilo fosse um seis O Sérgio Oliveira um oito era um pato de dez Sim, só que dez normalmente é um jogador crítico A missão defensiva que teve de ter muitas vezes na primeira parte O que viabilizou que pudesse aparecer mais A construção do jogo do Vitória de Setúbal Mas entre agora Costinha Costinha vai ainda jogar no lugar onde estava o Ordo Mas mantém-se o Arnold na direita Como apresente à esquerda Com um homem apenas o Assen no ataque A gana pela zona central faz o passe para Traeme Tem à frente o William Alves Consegue muito bem executado José Vítor tem três homens em exercício de aquecimento Três homens que poderão dar maior A perspectiva se a segunda alteração na académica daqui a pouco Daqui a pouco há de . . . . E agora o 3 a 0. Tem no seu banco de suplentes, gente com muita qualidade. E nós estávamos a fazer referência a isso mesmo, é que foi chamado ao banco de suplentes mal, a Académica sofreu o segundo golo. E agora a seguir as suas linhas e a financiar essa tentativa de comissão. Loco seco. Dá para ver o lance. Vê-lhe mal. Também fico. O momento de João Diogo. Tirar a William Alves. Aqui está Edgar Costa, bola para a grande área. O corte de William para a Sérgio para aproveitar a missão. William Alves. Vem William. Este Marco Deves que tem um jogador com essas características à frente. Está Diego Sousa. A situação de William Alves. O jejum que, conforme já aqui dizemos, dura há cerca de 4 meses. Sim, sendo que a única que tem em casa. A forma como normalmente os consegue. Sim, mas também a forma como consegue segurar a bola e dar a cerca. Mas é tudo denunciado. É o problema de mais confortáveis. É jogar fora de casa e conseguem os melhores resultados, precisamente. De longe daquilo que a bordura para Kuka. O passo-balo superior para o Boulinenses não tem aproveitado. E aqui também não consegue com o corte irrepreensível de William. Ardou William de novo. E aí, Ricardo. Descursamento de Leal. Ao segundo poste, William no corte não inventa. Botapé de canto para o Boulinenses. Não facilitou o... Esteve no Feirense quando o Quim Machado era treinador. O treinador gostou. Quis trazê-lo para Setúbal. E o Vitória. Quem é que deveriam ir? O André Clar acabou por acompanhar o Alain. E acabou por ser o Ruka a fechar-me no movimento Bayern. Ivanildo. Ó bem, Ivanildo. Atira mais a cruzamento. Mais um quarto deste de Avedon. Assim, bola para fora. Adaptável lateral, porque ele é central de origem. Mas é muito alto. Tem quase 1,90m. Aqui a defensiva do Vitória ganha-se. Aqui está o Corabata Kuropec. E agora, muito perigo. Muito perigo neste pontapé de canto. A aparecer o William. O lance para a equipe passada ainda vão ser entusiasmando os adeptos do Vitória que realmente sentem a equipa melhor neste momento. Estava batido. Para lá atrás vem o Ruka. O treinamento do Ruka e o tio para a grande defesa da Cássio. Do Vitória de Setúbal, o William Alves, num canto desnudado. Quando toda a gente contava que a bola fosse colocada diretamente na área, o passo atrasado para o Ruka, que depois colocou e o William Alves, com desnudado de cabeça, a obrigar a uma grande defesa da Cássio. Sem dúvida. Nem comércio. Normalmente acho que os cantos todos... E aí E aí E aí E aí E aí